Fala galera, eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de Dinossauro Simulator, beleza? Hoje eu estou aqui para criar de outra, estou com o meu amigo Gui aqui para me ajudar na gravação, beleza? E é isso aí, tá? Vamos jogar aqui, se divertir e era isso aí. Então, roda a vinheta! Então galera, estamos eu e o Gui aqui, ele vai fazer o papel de macho e eu vou fazer o papel de fêmea, beleza? E eu estou 20% adulto aqui, logo vou chegar a Elder, tá? Deixa eu sinalizar aqui que eu preciso de comida para a gente ir atrás, né? E galera, eu estou gravando durante o dia, tá? Dei tardezinha aqui na verdade, por isso que está barulho de carro aí, beleza? E, bom, vamos falando sobre o Uta Raptor, ele foi um dinossauro carnívoro, né? Que viveu durante o período Cretáceo, ele media em torno de 4 metros de comprimento do focinho à cauda, tinha 2 metros de altura e pesava no máximo 500 quilos, tá? Ele era bem grande. E galera, ele viveu na América do Norte e foi encontrado no estado de Uta, nos Estados Unidos, por isso esse nome, né? Uta Raptor, beleza? E, bom, né? Ele era bastante inteligente, ele tinha nos pés, né? garras de até 25 centímetros de comprimento, ok? Tá? Elas serviam para furar a carne dos herbívoros, né? Ou até rasgar, né? Era... Além dos dentes na boca, tinha esse ataque aí também, tá? Eu vou colocar aí algumas imagens aí para vocês verem como os artistas imaginam que ele seria, tá? Vocês já estão vendo as imagens aí. E vou botar imagens do fóssil também, tá? Ok? Aí você tá vendo aí, ou já viu, né? E eu tô observando aqui uns dinossauros com skin lá embaixo. Avisei o guia aqui para tomar cuidado, que ele foi lá tomar água, tá ligado? Bom, galera, eu tô procurando um jeito aqui. Nós desviamos lá daqueles dinossauros lá com skin lá. Vai saber se é troll ou não, né? Cozer, como dizem, né? E... Já tomei minha agulha aqui. Tô legal de água. Agora eu e o que estamos se afastando aqui. Como eu sou fêmea, eu vou botar ovos, tá? Nós tentamos gravar esse vídeo ontem. E eu postei ovos ontem. Só que os filhotes nascem mortos. Vamos ver se vai dar a mesma coisa aqui. Beleza? No momento eu preciso de comida. Aqui já tinha um morto aqui. O guia matou. Eu não pude ver. Lá tem mais um morto lá, ó. E eu vou tentar botar ovos aqui, galera. Vamos ver se vai dar certo. O Tarrapta, galera, sabe aqueles dinossauros do Jurassic Park? Que... Que tinha os Velociraptor. Provavelmente era Ultaraptor, tá? Tô digitando aqui pro... Pro guia aqui. Avisando que eu tô legal de comida. Provavelmente eram Ultaraptors e não Velociraptor. Porque os Velociraptors eram bem pequenininhos. Sabe? Era o tamanho de um lobo, bem dizer. Né? Já o Ultaraptor sim é grandão. Então, como uma fêmea, galera, eu vou botar ovos aqui. Vamos ver se... Se eles não vão nascer bugados. Né? Parece que os ovos do Ultaraptor são bugados. Eu vou tentar botar aqui. E vamos ver qual vai ser o resultado. Beleza? Cadê o guia? Vamos comendo aqui enquanto isso. Aí! 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 Ué? Onde é que foi o guia? Bom, daqui a pouco ele volta. Então, galera. Nasceu nossos filhotes mortos aqui mesmo. Ó. Eles já nascem mortos. Não tem jeito. Os ovos e os filhotes do Ultaraptor aqui no Dinossauro Simulator são bugados. Beleza? Deixa eu avisar aqui. De novo eu botei, né? Porque ontem já aconteceu isso. Aí, ó. Estão mortos, ó. Prontos para serem comidos. Né? E eu vou comer. Mas isso não faz mal. Porque era... Às vezes acontecia isso mesmo, sabe? Até hoje na natureza, assim, sabe? Às vezes é... Um pássaro bota filhotes e os filhotes não vingam. Os ovos não chocam, sabe? Coisa assim. Então, tá tudo ao natural. Ele tá dizendo que o Uta é bugado. Infelizmente, eles nascem e crescem. A gente tinha visto isso ontem. E aí tá o guia aí repetindo aí pra... Pra caso vocês aí que estão assistindo o vídeo tenha dúvida. Beleza? Então, vamos comê-los. Bora fingir que estão... Que estão... Que eles estão vivos. Não, né? Porque... É como eu disse, né? É normal isso acontecer. Né? De alguns filhotes não vingarem, né? Então... Eu acho que é mais natural a gente comer mesmo. Porque é isso que faria um Uta Raptor. Com o seu filhote morto. Ele não desperdiçaria, tá ligado? A carne, a comida. E é isso aí. E escureceu aqui. Dá uma morte. Nós estamos se aproximando aqui do... Dos... Dos brilhosos aqui. Eu não sei que skin é essa que eles têm, galera. Bom, um saiu, só tá o... Ué, por que tem um... Por que um tem perna? Ah, esse aqui é o Zenova, né? É, o Zenova não tem perna. Tinha um que tinha ali. Ué, eu não sei que dinossauro é aquele ali. Assim, de skin, assim, eu sou muito burro. Muito cuidado pra esse Zenova não se invocar e... E nos assassinar. Enfim, né? Vou tomar uma água potável aqui. Olha aí, ó. Nossa, ele é grandão, né, galera? E brilhoso. Opa, ele tá se mexendo muito aqui. Eu vou sair fora. Ih, voltou o amigo dele ali. Vamos tomar uma água. Opa, caí na água, literalmente. Vamos sair aqui. Vamos pra ilhazinha aqui, de boas. Tomar uma aguinha. Tranquilo, sossegado. E é isso aí. Escureceu tudo aqui. E aquele cara tá vindo pra cá, hein? Eu vou cair fora daqui. E o Gui tá na água também. Vamos sair fora aqui. Vamos sair fora, Gui. Então, galera, eu acabei sendo assassinado. Eu achei que eu tinha gravado, mas não gravei. Então, tô aqui 11% adulto, né? Vou ter que chegar a Helder aqui. Mas, por enquanto, o Gui tá se despedindo. Ele tá aqui com a skin do Fóssil. Beleza? Que é uma skin bem bacana. Eu curti. Bem bonita mesmo. Não sabia que era assim as skin Fóssil. Mas, enfim. Quero agradecer a ele aqui pela participação. Beleza? E daqui a pouco eu volto com o Tarraptor Helder já. Beleza? E estamos de volta, galera. Agora sim eu tô Helder. Beleza? 100% Helder. E... Bom, a gente fica com 104 de dano e 915 de vida. Beleza? E leva 11 dias pra chegar a Helder de luta rápido. Tá? Eu já vi lá no main map. Não tem diferença o dano e a vida. Tá? Então, é isso aí, galera. Tá? Deu esse contratempo aí de eu ser morto. Ah, mas tá tudo bem. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Considere essa ideia. Deixa o like aí pra fortalecer. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Vai me ajudar bastante. Compartilhe com seus amigos também. Pede lá pra se inscrever no canal do Cabeludo. Beleza? E é isso aí, tá, galera. Outra coisa. Não se esquece de ativar o sininho das notificações. Pra receber atualização de todos os vídeos que eu vier a postar. Beleza, galera? E é isso aí. Tá bom? Até o próximo vídeo. E um forte abraço pra todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí